salve galerinha do youtube vamos continuar falando aqui sobre o arduino e dessa vez a gente vai estar mexendo com drivers né são aí os acionadores para os nossos elementos aí motores lâmpadas aparelhos eletrônicos etc a gente tem que entender que o a saída do arduino é média e 5 volts mas a corrente dele é muito baixinha né torno aí de 40 miliamperes no máximo para a gente poder acionar um led por exemplo funcionaria perfeitamente com led o máximo dele aí é 15 miliamperes mas mesmo assim ainda passa a gente poder acender de uma forma confortável a gente teria que utilizar um resistor né que vai diminuir a corrente aí ele vai segurar um pouco e o led acende sem queimar agora no caso fosse acionar quatro led se eu fosse somar e daria 60 miliamperes já ia passar um pouco a potência do arduino ele poderia até acender mas com dificuldade então o correto para poder a gente acionar seria colocar um transistor né nosso primeiro driver aí ele ia amplificar esse sinal de 40 miliamperes e poder acionar os leds de uma forma bem confortável aí esse transistor aqui é um transistor de baixa potência né um pré-amplificador agora se eu fosse acionar uma coisa maior por exemplo motor de passo ele tem uma corrente muito alta né de média aí de 500 até 2 amperes até mais aí certo pra isso a gente vai precisar de um transistor um pouco maior nesse caso aqui eu tô utilizando um transistor de média potência ou um de alta potência nesse caso de média seria o bd né bd 135 136 ou o transistor de uma potência maior que é o tipo 31 o tipo 42 né esse grandão aqui nesse caso a gente também tem estacionadores compostos no caso aqui um relé né relé que pode chegar aqui 10 amperes até mais a gente pode ativar lâmpadas 220 110 motores aparelhos elétricos eletrônicos ou até elevadores né só que os relés por exemplo a corrente dele é muito alta para o arduino não tem força suficiente para acionar um relé então a gente teria que utilizar um intermediário no caso aqui utilizando um transistor transistor de baixa potência vai acionar o relé tranquilamente a gente pode ter também relés com uma corrente um pouco maior a gente utiliza um transistor de média potência e assim por diante é bem simples trabalhar com esse sistema de driver agora vamos dar uma olhadinha aqui no proteus a gente vai estar utilizando o mesmo circuitinho do motor de passo né aqui vou tá acionando um led de ver que tem que ter um resistor para poder ele funcionar direito né usando aqui 270 ohms que é o valor do resistor agora para acionar um motor de passo a gente teria que utilizar um transistor ainda o mínimo de média potência no caso aqui vou utilizar um bd-136 que que vai fazer o transistor ele vai receber o comando do arduino né da porta do arduino e ele vai fechar o coletor e o emissor mais ou menos aí ele vai pegar o positivo e jogar ali dentro do na bobina do motor de passo então como a gente pode estar observando esse motor de passo bipolar né no caso dos nema 17 ou 16 eles têm duas bobinas são quatro fios então cada uma das bobinas vai ter que receber o sinal de um transistor para poder estar mudando o seu estado o problema é que o estado zero do motor de passo também precisa ser acionado por um transistor então já viu a gente vai ter que usar dois transistores para cada um dos polos do motor seja bem conhecido e tenta montar projetinhos e cnc etc então o esquema seria o seguinte um transistor de base positiva no caso do bd-136 ele vai receber sinais negativos do arduino acionando aí o motor de passo com um positivo e um transistor de base negativa no caso de um bd-135 ele vai receber os sinais positivos e fazer o mesmo pólo do motor recebeu o sinal invertido né o sinal negativo também amplificado que o objetivo dele é esse aqui a gente amplificar o sinal que vai para o motor mesmo resistor ali né um resistor de 4,7 k ele chama de 4 cassete e ambos vão para o mesmo pino do arduino agora para passar sinal para todos os polos do nosso motor a gente vai ter que utilizar quatro arranjos desses vou mostrar aqui aqui o nosso arranjo a gente repara que os emissores dos transistores vão ligados juntos né os base negativa vão com o emissor negativos base positiva o emissor positivo no caso do emissor aqui seria essas setinhas né o meio é a base que vai receber o sinal do arduino e o coletor é a saída que vai alimentar o motor fazendo teste aqui tá aí o nosso sisteminha funcionando a mesma programação que eu fiz o tutorialzinho passado só que dessa vez a gente pode aplicar no protoboard mesmo né no próprio arduino na vida real nesse caso aqui seria cinco volts é difícil você achar um outro de passo aí de cinco volts né não se eu quiser aplicar voltagens maiores né um motor de passo dos comerciais a gente só adiciona uma bateria a gente vai adicionar aqui uma fonte externa de de voltagem né no caso de guarda uniu tem os seus cinco volts separados e a gente coloca uma voltagem separada aqui para poder controlar o motor então ligo positivo aqui no positivo dos transistores o negativo vai junto né tudo junto negativo para os transistores e tá aí funcionando também uma fonte externa claro que no simulador aqui ele não mostra o motor girando do jeito certo né a gente vai colocar esse sistema com transistor parece meio bagunçado aliás ele vai ficar mais bagunçado ainda porque eu vou colocar e outros de proteção são dois diodos para cada saída do motor para poder proteger o transistor porque o motor ele dá um rebote né devolve uma corrente alta aí que pode queimar o transistor esse diodo ele vai eliminar esse excesso fazendo com que o transistor trabalhe normal mas mesmo assim sistema é muito bom porque ele pode ser resfriado a gente pode colocar um resfriador e até um ventilador zinho mantendo o sistema bem refrigerado já se eu fosse utilizar um circuito integrado um ci ou um shield ele já aquece né se você for utilizar por muito tempo para com os transistinhos que tem no os seis são bem fraquinhos tem até os transistinhos um seis mais forte mais robusto são um pouquinho caros eu acho que até vale a pena usar assim mas com transistor fica mais simples claro que a gente tem que fazer uma placa de circuito impresso com desfriudar os resistores os transistinhos tem mais fios não depende do tamanho do seu projeto aí aqui eu estou mostrando a ligação dos diodes na verdade a gente está cercando aqui o nosso motor evitando que ele devolva uma corrente alta para o transistor fazendo com que ele chegue a queimar é um circuito de proteção não quer dizer que vai queimar não mas é bom a gente guardar para a gente não ter que ficar mexendo soldando trocando peças em diodinha baratinho com negócio mais profissional fazer um teste aí funcionando do mesmo jeito agora os transistores virtuais estão virtualmente protegidos agora vamos ligar um relé né pra isso eu vou utilizar uma lâmpada o relé um dos polos dela vamos ligar no positivo um polo do relé vai no negativo e o outro a gente vai ligar um transistor é transistor de baixa potência como mostrei nesse caso aqui escolhi um bc 558 é bom falar das características que aqui né ele é um transistor base positiva o emissor dele vai direto positivo e ele vai funcionar com uma chave ele vai se fechar quando ele recebeu um comando do arduino vai mandar o positivo que está lá em cima o relé e o relé vai se armar que o sinal que vem do arduino é bem fraquinho né ela é preciso de uma corrente maior quando o relé fecha ele aciona a nossa lâmpada né essa lâmpada ali eu mudei para cinco volts o relé ea lâmpada é um sisteminha bem conhecido e bem simples esse relé ele tem ele os relés são bem poderosos a gente pode ativar coisas pesadas né com ele lâmpadas tudo tem tudo na eletrônica vem o seu as suas características marcadas é realmente no relé a gente vai encontrar lá qual é o limite dele quantas voltagens qual é a voltagem que ele alcança e tudo mais a mesma coisa o transistor mesma coisa uma é o próprio arduino a gente tem ali no data x todas as características e limitações do arduino só a gente tá abrir lá e dá uma ledinho ali no google né data sheet agora eu vou mudar a lâmpada uma corrente maior para 220 volts por exemplo aqui já não posso fazer ligação com o circuito com arduino nem com o relé nem nada porque aqui já uma rede alta de alta voltagem então se ele tiver contato com os componentes que estão em corrente contínua eles podem fritar tudo então o relé ele vai separar pra gente vai acionar a lâmpada tranquilamente sem prejudicar o nosso circuito agora tem um outro detalhe no relé que é o diodo de proteção com ele ele tem uma bina né que nenhum motor de passo e o sistema é o mesmo momento em que ele é acionado ele vai devolver uma carga e essa carga pode queimar o nosso transistor então a gente utiliza o diodo que o diodo vai eliminar esse excesso a um diodo de proteção vou selecionar aqui um componente que simula a rede elétrica a gente coloca aqui na lâmpada e do outro lado o normal aberto do relé então a lâmpada vai estar inicialmente desligada se eu quisesse que ela ficasse inicialmente ligada colocaria no outro pino do relé colocar aqui que a tensão vai ser 220 volts se a freqüência de um hertz mesmo que a gente vê a lâmpada acendendo e tá aí funcionando o nosso esquema com 220 também 220 volts a gente pode utilizar aqueles relés de moda de computador funciona do mesmo jeito um relé normal 5 a 12 volts espero que o pessoal tenha gostado aí quem gostou dá um like inscreva-se no canal vamos divulgar aí até a próxima galera valeu e aí 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 e aí